Gente, isso é um assunto que rende discussão, viu? Um assunto que é sempre bom trazer, é sempre bom trazer. Por isso a gente resolveu debater esse assunto no O Direito é Todo Seu. Pois é, pra tirar as nossas dúvidas, as suas de casa, as nossas aqui também. Quem tá aqui é o advogado Ricardo Fernandes. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Valeu. Já chegou um monte, porque desde o começo do programa que a gente vai falando, né? E já começa com essa bem curiosa. Eu posso exigir receber pensão descontada em folha de pagamento? Quantos por cento? Desde o TibiTib? Bom, vamos repartir. O percentual é definido pelo juiz, pela justiça, né? Ele é quem vai definir de acordo com a possibilidade daquele que tá dando a pensão e de acordo com a necessidade da criança, né? Ou dos menores que estão envolvidos naquela relação. E o desconto em folha, ele pode ser feito. Que é até uma forma do pagamento ser efetivado no dia correto, ser descontado já diretamente em folha, sem que ocorra o atraso durante esse período. Certo. É, meu esposo tem dois filhos, não trabalha com carteira assinada. É obrigatório pagar a pensão? Só que faz dois anos que ele está desempregado, ele sempre pagou a pensão. Quero saber quanto é o valor que ele tem que pagar. Bom, o valor vai ser fixado, né? Ele pode ser fixado provisoriamente e pode ser fixado definitivamente após a sentença. Esses valores que vai arbitrar é o juiz, de acordo com o trabalho, de acordo com a necessidade de cada criança. E o fato da pessoa estar desempregada ou ser autônomo, não tendo uma renda certa todo mês, ainda assim, não está dispensado do pagamento de pensão, não. Muitas pessoas pensam, ah, porque eu estou desempregado, eu não vou pagar a pensão. É um equívoco, isso aí. O fato de estar desempregado não exime, assim, não abre mão do pagamento da pensão. A pessoa tem que fazer algum tipo de atividade, né? Ainda mais hoje em dia, né? Qualquer que seja, um bico, um serviço terceirizado, mas não pode faltar um compromisso perante a justiça. Entendi. Eu gostaria de saber se minha mãe tem direito a pensão alimentícia, pois meu pai pediu o divórcio e minha mãe nunca trabalhou e nem está trabalhando. Ela tem direito a receber algo? Olha, essa é uma questão bem polêmica. Antigamente, né, já eram as esposas, né, as companheiras, elas não trabalhavam. Era uma questão cultural. Então, quando só havia separação, geralmente ficava uma decisão judicial, uma sentença, né, judicial em que o esposo, né, o ex-marido pagaria uma pensão àquela pessoa. Hoje em dia, inclusive, tem uma decisão recente do STJ em que, em alguns casos, até mesmo a pessoa estando com uma certa avançada idade, ainda assim tem conseguido a exoneração dos alimentos, certo? É uma questão polêmica isso daí, né? É uma questão recente, inclusive, mas o juiz principalmente dava essas decisões aos casos mais antigos. Hoje em dia, quando a pessoa se separa, se ela não tiver uma condição de renda, o juiz arbitra uma pensão por um determinado prazo, que seria o prazo do tempo, justamente, dela poder se qualificar no mercado de trabalho. Entendi. E agora está chegando a monte, uma atrás da outra aqui. Uma criança especial que recebe benefício do governo e o pai não quer dar nada porque a criança já recebe esse auxílio do governo. Está certo? Não, ele tem que dar a contribuição por parte dele e a criança também vai receber por parte do governo. São duas coisas distintas. Uma, a criança vai receber por ser uma criança especial e se enquadrar nos programas do governo federal, estadual ou municipal, né? E o pai não pode ser eximido o pagamento da pensão. Pode pedir a pensão, viu? Ó, boa tarde. Gostaria de saber, meu esposo está separado da primeira esposa há 10 anos. Os filhos são maiores de idade, inclusive um até casado. Ele tem obrigação de pagar a pensão alimentícia? E ela diz aqui que a ex-esposa ainda ficou com a casa. Bom, se a ex-esposa ficou com a casa é porque isso deve ter sido fixado quando foi, quando a separação. Agora, alguns detalhes a gente tem que observar com relação a menores ou àqueles adolescentes que completam uma determinada idade. A justiça tem determinado que o pai ou a mãe, né, no caso de separação, eles tenham que arcar com essas pensões até ele se qualificar no mercado de trabalho. Em tese, seria devido o quê? Até os 24 anos de idade. Então, a jurisprudência e a justiça têm entendido que o direito dos pais pagarem a pensão seria estender até os 24 anos, desde que aquele adolescente faça parte de um curso técnico, um curso universitário, que seria uma forma dele terminar o curso e ele ingressar, abrir oportunidade para que ele possa ingressar no mercado de trabalho. Entendi. Olha essa aqui. Nas férias, meu filho passa 15 dias com o pai e aí ele só deposita metade do dinheiro. Se num feriadão, é a metade da pensão, se num feriadão como agora da Páscoa, ele fica lá, ele só deposita metade. Isso tá certo? Nessas questões das férias, eu também tenho entendido, compartilhado dessa forma com alguns clientes, com quem eu tenho advogado. Se a metade daquele período ele tá passando com aquela pessoa que tá dando a pensão, nada mais justo do que pagar só a metade. Mas o que é interessante é que esses acordos, eles sejam homologados pela justiça ou fiquem expressos numa sentença judicial. Pra lá na frente, a pessoa não tem um viés ou não tem uma dor de cabeça com a execução de alimentos daquele prazo que ficou remunescente. Olha, chegou mais uma pergunta aqui. Aliás, mas... Tem mais três, quatro... Foi feito um acordo judicial de ele pagar X valor mais o plano de saúde, mas ele não paga todo mês. Quando paga um mês, passa três, sem... O que eu vou fazer, em caso de quanto tempo de não pago ele recebe intimação? A partir do terceiro mês que ele deixar de pagar, a pessoa já pode promover uma execução de alimentos, certo? A parte vai ser notificada pra poder apresentar uma defesa e uma justificativa. Ele vai ter que justificar por que não tá conseguindo fazer aquele pagamento integral, por que ele deixou de pagar e a impossibilidade dele cumprir com aquele pagamento. E ele pode entrar, ingressar também com a ação de revisão de pensão, pra revisar tanto o valor da pensão, como aqueles benefícios que ele esteja contribuindo também por fora. Provavelmente, ele deve saber dessa história dos três meses, porque ele espera três meses pra ele ter que pagar. Também tem isso aí. Tem que pagar retroativo, né? Tem que pagar sempre retroativo, correção, juro... Porque o caso não pagamento da pensão, ele pode levar o devedor à prisão, certo? Isso, assim, é um caso extremo. Muitas vezes as partes envolvidas nessas questões de alimentos, elas buscam isso como forma de corrigir, a parte que tem que pagar a pensão, buscar meios de pagamento. Senão vai pra cadeia. Mas tem que também ter cuidado com os desobramentos negativos que isso pode ocasionar, né? Com certeza. Ó, a gente recebeu mais uma aqui, uma moça que diz que tá cursando a universidade, não trabalha ainda, os pais estão separados e a mãe arca com todas as despesas. O pai tem a obrigação de ajudar? Se eu recorrer à justiça, eu terei direito a algo? Tem, o fato dela trabalhar, ela cursar, ela cursar a universidade, o pai deveria fazer o pagamento da pensão. Agora, tem que verificar o quê? Ela tem mais de 24 anos, tem menos de 24 anos. Ou seja, até 24 anos, se não trabalhar... Até 24 anos, o pai, a jurisprudência tem sido, assim, bem firme com relação a isso daí. Até os 24 anos, né, exerce uma atividade remunerada, o pai deveria pagar, o pai ou a mãe, né, quem tiver a obrigação de pagar a pensão. Agora, se a pessoa se casou ou teve uma união estável, aí isso desonera o pai de fazer o pagamento da pensão. E essa pensão, ela pode ser paga até posteriormente aos 24 anos, desde que fique acordada entre as partes. Geralmente, é marcada uma audiência de conciliação, as partes vão fazer o acordo, vai ficar registrada em ata e o pai ficaria pagando aquele valor. Essa pergunta aqui é interessante. É verdade que qualquer pessoa da família pode pagar a pensão alimentícia, como, por exemplo, um tio? É, veja só, geralmente, se aquela pessoa que está obrigada a pagar a pensão não tem condições para aquilo, quem tem que pagar a pensão, geralmente vão ser os genitores daquela pessoa, ou seja, os avós. Vai depender muito para poder atingir um outro familiar da condição em que aquela pessoa esteja relacionada. Se ela depende daquela pessoa, como é que é o convívio social daquela pessoa. Então, esses fatores aí, o juiz leva em consideração quando da fixação dos alimentos. Entendi, doutor. Não disse que esse assunto, toda vez que traz... Muito obrigada. Ainda tem mais perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço, sempre que possível, estou à disposição de vocês. Valeu. Obrigado. Ó, gente, daqui a pouquinho, 30 minutos, nosso programa vai estar na íntegra, lá no portal t5.com.br. Amanhã tem Vida e Movimento, não é? É, tem Vida e Movimento. Eu soube, inclusive, que o portal t5 é um dos mais acessados, né? O quarto, enquanto você estava lá, né? Eu estava de férias, mas eu estava recebendo essa informação. Parabéns, viu, para todo mundo. O quarto portal mais acessado. Pois é. E estamos aí rumo ao primeiro lugar, se Deus quiser, muito em breve. Ó, fiquem com Deus, tá? Amanhã a gente se encontra. Um ótimo finalzinho de dia aí para todos vocês. Um beijo. Beijo. Até amanhã. Tem feriado chegando. É. Tchau, tchau.